O primeiro domingo de interdição parcial da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo em Arassatuba pra recriação ali e outras atividades de lazer foi de movimento tímido, viu? Secretaria de Mobilidade Urbana usou cones pra fazer aí a separação da avenida. Ciclistas, pedestres e até os cachorrinhos aí acabaram indo participar deste evento, participar dessa modalidade quando a avenida é interditada, viu? Interdição começou bem cedo, foi das 7 da manhã e terminou ao meio-dia. A prefeitura informou que pensa em realizar a interdição toda semana caso o retorno seja positivo. A gente entrou em contato então com a prefeitura pra fazer um balanço desse primeiro dia. Secretaria de Mobilidade Urbana avaliou como positiva a medida, disse que vai manter o espaço no próximo fim de semana e vai ampliar inclusive a faixa exclusiva pra ciclistas até a rotatória com a Avenida da Saudade. Então vai ficar entre a Avenida Brasília e a Avenida da Saudade e todo o trecho ali da Pompeu interditado para veículos e aberto para as pessoas. Quem sabe isso não sirva de exemplo aí, como São Paulo fez, deixou a Paulista aberta pras pessoas. Quem sabe a prefeitura não veja que é importante deixar não só uma faixa, mas como todas a Pompeu ali aberta aos fins de semana, pra criançada poder se divertir, poder andar de patins, de skate, de bicicleta e ter uma opção de lazer, afinal a Aracatuba tá indo de mal a pior quando o assunto são opções de lazer. E aí